Coisas que deixam você com uma cara mais respeitável. Terno, gravata, barba feita, óculos, sentar na cabeceira, viajar, falar ultralíngua, estar em forma, ser pontual, caneta, um anel, ler, cola engomada, um gesto, perfume, um hobby, mais grave, abotoadura, cinta, um cabelo branco, um toque, um lenço, cartão de visita, uma rubrica, cultura, um prato francês, sapato. Línea na garagem. Línea 2012. Um sedão de respeito. Línea 2012